Estamos de volta, gente, liga pra cá, 3307-3951 e 3307-3952. Pessoal, ninguém muda de vida sem uma educação de qualidade. É isso que a Unip lhe oferece, professores qualificados, educação de qualidade e preço justo. Tá duvidando? Pois preste atenção nesse recado que eu tenho pra você. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil, numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. É isso mesmo que você ouviu. Mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto pra enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800-725-0045 e tire todas as suas dúvidas. O que você tá esperando? Pare de se perguntar o que é necessário para mudar de vida e inscreva-se agora mesmo. Venha para Unip. Aqui você pode. Meninos ousados, mais pesados que entrou na mente Eu não sou herói, eu não sou vilão, eu não sou mistério em mim Um mundo bacana que te pressiona de um jeito diferente Mas te pego na minha cama e você se rende Barão vigarista, bandido, canalha, tudo em um só Falo que amo, digo que caso com um beijo só Mano, a minha lábia eu te sente fraqueza, eu até sinto dó Fica perdida em um vilarejo efeito dominó Quando tem uma brecha, vai pra dentro com ela Isso é fato, ela gosta de sair com jovens milionários O arranque da BMW e o kit da MCB Ela acelera 200 por hora e segurando em mim Ei, money, cash, money, bilionários Tenta pra tu ver porque aqui não somos fracos Nega MC, Pedrinho e DJ Lobo Pop Tem muito lobo por aí, né? Mas Lobo Pop é só um, né? Pedrinho, o que foi que te moveu aí pra você cantar funk? Foi vendo os vídeos de rap no YouTube de rima Eu comecei a mandar rima Agora eu já tô vendo a rima Quem foi no Agora é Festa no dia 26 de setembro Viu que o Pedrinho se apresentou lá A Cíntia tava lá organizando Segurando a gente lá A Cíntia, que é a mãe dele E tava lá organizando, dentro da segurança Organizando a gente E o Pedrinho, ela foi lá, conversou comigo Conversou com o Ivan Nascimento E o Pedrinho acabou se apresentando também no Agora é Festa No dia 26 de setembro E a gente viu que o cara tinha talento Que dava pra vir aqui, né Pedrinho? É verdade Como é que tá a agenda de shows? Hoje eu vou cantar mais tarde no Balneário do Cubinho Faz dia das crianças E de noite na casa da mamãe Casa da mamãe e Balneário do Cubinho? Cubinho Cubinho Porque a pessoa sabe tudo de forró e de rap, né? Essas coisas assim DJ Lobinho É, então é uma moçada jovem da escuta aí Então MC Pedrinho É que é do Amazonas, de Manaus O rapaz Peraí que já me chamaram a atenção do Lobinho Porque eu quero ser íntima da pessoa Não é Lobinho, é DJ Lobo Pop Lobo Pop, isso Então hoje vai tá no Balneário do Cubinho Lá no Marcelo do Cubinho Lá na Zona Leste E também a noite na casa da mamãe Júlio Carribano de forró Hoje é a melhor segunda-feira do Brasil Na segunda casa da mamãe Na Zona Leste Hoje o melhor do forró E com o funk Com o MC Pedrinho Show de bola Show de bola E vocês tem essa parceria há muito tempo? Vocês cantam há quanto tempo? Não, comecei uma agora Esse ano Esse ano? Esse projeto Mas ele já tá aquecido Porque lá no Agora é Festa Ele tava mandando em tudo lá, né Pedrinho? Foi, e muita gente Deu mais de 10 mil pessoas lá, né? Foi, por mais 30 mil pessoas Isso Muita gente Então hoje Telefone de contato Telefone de contato, fala aí 9-3-25-91-30 Falar com a minha mãe, Cintia 9-3-25-91-30 9-3-25-91-30 9-3-25-91-30 9-1-30 Esse é o telefone da Cintia Que é a mãe dele Cuidado, que a Cintia é segurança, hein? A Cintia é organizada Eu queria mandar um salve também Pro meu empresário, Marcelo Cubio E também pro meu padrasto, Tom Pro seu Augusto, meu professor, o Júnior Rico Eita, que tem muita gente E pra toda a rapaziada lá do CDD que tá me assistindo Mas e o estudo, tá tudo bem? Tá, só Porque se tu sair ruim no estudo O pessoal te proíbe de cantar, hein? Não, já tira Deixa eu ver esse boletinho Vixe, Maria Tô até com medo Que eu lembro do meu Rapaz, tem um 10 aqui Educação física, né? É, né? Metodologia do estudo Dá um look aqui no boletim do cabra Ó, meu Deus do céu Não faz isso com o garoto, Gabriel? Olha aí Fez direitinho Já? Já? Esse é o boletim Só um notão, hein? 9 em língua estrangeira 9 em arte 9 em ensino religioso Que show Adoro quando tem ensino religioso 10 Ixi, isso aqui foi no primeiro bimestre No terceiro bimestre tem um monte de 10 Tem até o terceiro Tem até o terceiro Tem até o terceiro Tem até o quarto Já tá passado, cabra? Já Meu irmão, não tem uma nota abaixo de 7.8 E esses dois décimos aqui Foi maldade dessa professora Podia ter redondado pra 8 A gente vinha brincando na escola pra redondar Redonda aí, professora Pelo amor de Deus Vai cantar mais uma música Vamos lá, gente Son na caixa com vocês Responde pra mim Que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Responde pra mim Que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Eu prefiro morrer negando Do que assumir essa parada Uma aliança de ouro E nove é aliança de prata De liga o rádio celular São vários perdidões Pra ser fiel Só a torcida da gaviões Responde pra mim Que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Responde pra mim Que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Que bola! MC Pedrinho, DJ Lobo Pop Bom show pra vocês hoje, viu? Obrigada Diz mais uma vez aí o telefone Rapidinho, MC Pedrinho Telefone de contato pra show 913-2591-30 913-2591-30 Fala com a Cíntia Que anda com o boletim dele no bolso Mas se eu tivesse um filho com essa nota Também andava com o boletim no bolso Obrigada, gente Vem aqui comigo, você que tá aí do outro lado Olha só, gente 11 horas e 19 minutinhos A gente vai voltar lá pro Tancredo Neves Fred Rocha tá lá Pra ouvir a reclamação dos moradores do Tancredo Neves O que é que tá acontecendo lá? Um hip-hop que tá ameaçando ceder E levar um bocado de casa junto Tomara que isso não aconteça São 20 anos com esse problema Fred, vamos ouvir aí as reclamações dos moradores do Tancredo Neves É contigo Pois é, Márcia Voltamos a falar mais uma vez direto do Tancredo Neves Nós estamos numa área aqui do hip-hop muito crítica Olha só a situação desta casa Que fica aqui na beira Isso aqui são os efeitos das inundações de tantos anos Essa parte cedeu E a gente observa que a estrutura está bastante exposta aqui neste local E aí, olha só Essa parte aqui também já cedeu por conta aí da chuva Aqui não tem qualquer tipo de infraestrutura Para aguentar aí as quantidades de chuva Saneamento básico aqui também Não tem nada E quem acaba sofrendo com isso São os moradores que já vivem aqui há muitos anos A dona Glória Correia Ela é moradora aqui deste local há pelo menos 15 anos Dona Glória Por que a senhora sofre todos os anos com essa situação? Eu sofro com o fedor daqui da beira desse garapé Porque a minha casa é muito próxima Aí a gente não suporta o fedor Tem dia que está horrível E também a gente passa aqui todos os dias Para comprar pão ali para a padaria Isso aqui vê que está tudo sujo Está tudo caindo essa casa Os pedaços, né? Então a gente está fazendo este apelo Que faça alguma coisa pela gente, né? Porque a gente não pode fazer algo Porque se a gente pudesse A gente já tinha comprado um saco de cimento Já tinha arrumado isso aqui, né? Mas a gente é carente Agora a gente consegue observar que a situação é bastante complicada Porque o solo é irregular E neste local aqui na beira do Hip Rap Também passam muitas crianças Que todos os dias vão para a aula Situação também difícil, né? Para a criançada que fica aqui na área Agora outra moradora é a dona Dulce Vieira Ela mora pelo menos 27 anos São quase três décadas convivendo com o mesmo problema Uma situação muito difícil É muito difícil a situação A chuva vem Já está voltando de novo, né? E nada foi feito Nós já fizemos várias denúncias Já fomos procurar o Ministério Público Para eles virem dar um apoio para a gente Logo que começou a chuva Isso aqui era horrível Agora já está melhor Que a gente já amenizou mais um pouco Jogando terra Mas as crianças vêm para ir para a escola E é um risco E quando começar as chuvas Passar alguém isso aqui Desabar em cima da cabeça de alguma pessoa O que a senhora quer que seja feito aqui nesta área? Olha, pelo menos que viesse fazer uma limpeza E fazer, colocar pelo menos um saco de cimento aqui Para melhorar a situação Porque está horrível isso aqui Entendi Então são as reivindicações dos moradores Aqui do Tancredo Neves Isso de fato ajudaria bastante Você também que é morador aqui da área Também quer isso Quer que a Semúspen venha aqui E faça uma limpeza Que já vai melhorar bastante Pelo menos vocês não vão ter que ficar sentindo Esse cheiro o dia todinho Com certeza Porque tipo Isso aqui é muito perigoso à noite também Porque é escuro Fica difícil para ir para a taberna de noite Que isso aqui está terrível E se ajeitarem será melhor para a gente O caminhão de lixo desce aqui essa rua? Não, não desce Vai ficar difícil E onde vocês jogam o lixo? Não, tipo Tem que levar lá para cima Tipo Lá em cima ele passa Aqui não passa Mas tem muita gente que joga o lixo dentro do Igarapé É, tem muita gente que joga Muita gente joga E prejudica ainda mais Com certeza Essa situação também é bastante complicada Porque na medida em que as pessoas vão jogando lixo dentro do Igarapé Isso vai contribuindo para que em épocas chuvosas A área fique totalmente inundada Agora é realmente muito complicado Porque a gente pode observar nas imagens do repórter cinematográfico do Mimatos A rua Íngreme Ela não tem saída Porque como nós podemos observar Ela finaliza aqui neste Igarapé E aí o caminhão de lixo tem dificuldade para descer aqui no local Como bem disse o morador Para que seja feita a coleta de lixo É preciso levar lá para cima O que é uma situação muito difícil para vocês A gente consegue observar que tem senhoras de idade aqui Nem todo mundo tem aí essa disposição toda para ficar levando o lixo lá para cima E aí às vezes acaba se fazendo o mais fácil Na medida em que também a gente ressalta que é o errado Jogar o lixo dentro do Igarapé De qualquer forma fica a reivindicação da comunidade Para que a Secretaria de Limpeza Pública do município Venha aqui e pelo menos faça uma limpeza Já são quase três décadas Alguns moradores moram aqui e falam isso Sem qualquer tipo de limpeza Isso já traz até uma qualidade de vida melhor Principalmente em respeito às crianças Viu, Marcelo Esmar? Porque a gente consegue observar Eu também já citei As crianças passam por aqui todos os dias Para ir para a escola E precisam sentir esse cheiro Além também de correr riscos Porque o lugar tem um terreno totalmente inadequado Hoje a denúncia da comunidade Veio direto do Tancredo Neves Onde os moradores clamam Por pelo menos uma limpeza Mas claro que se vier mais serviços de infraestrutura Feitos pela Prefeitura Aqui para essas pessoas Eles vão agradecer bastante Porque já é muito tempo sofrendo Com a falta de saneamento básico E infraestrutura aqui nesta área A rua está direita Não possui buraco nem nada O problema é aqui no final A questão desse hip-rap Márcia, eu volto com você ao estúdio Obrigada, Fred Gente, é muito triste A gente ainda vê esse tipo de cena Olha, Manaus já foi sede das Copas Da Copa do Mundo Manaus agora vai ser sede das Olimpíadas Em 2016 E é uma tristeza ainda vir aqui no programa Para noticiar esse tipo de vida Porque isso não é qualidade de vida As pessoas convivem com sujeira Convivem com doenças Convivem com mato alto Convivem com uma série de outras situações Que tiram completamente a qualidade de vida Dessas pessoas Cadê o saneamento básico? Cadê o asfalto? Cadê uma moradia digna? Uma moradia segura? Onde você tenha certeza De que uma chuva não vai derrubar a tua casa Aí eu me lembro da história dos três porquinhos Porque lá a história das casas Era mais ou menos assim Com um sopro acabava tudo Então as casas estão nessa situação Então não dá para uma família Viver dentro de uma casa Com essa insegurança toda Com medo de alagação Com medo de doença Com medo de uma série de outras ocorrências Que vão tirar a qualidade de vida dessa família Criança A gente sabe que se esconde Que brinca em lugar proibido E quanto mais você diz ali Não pode aí que elas brincam mesmo Aí em vez de ter uma praça Para essas crianças brincarem Em vez de ter um lugar legal Para eles se exercitarem Para extravasar energia Moram perto de um igarapé sujo Que não tem como ficar ali Nem para passear Imagina para brincar Porque tem criança que brinca ali Então isso tudo a gente tem que Tomar providência E exigir dos poderes públicos Que tomem as medidas necessárias Para trazer essa qualidade de vida Para devolver essa qualidade Aliás nem devolver Porque eles nunca tiveram Porque são 20 anos Fazendo essa reclamação 20 anos sem asfalto 20 anos sem o saneamento básico Sem esgoto Uma tristeza isso né A gente manteve contato com a Seminf E com a Semusp E os dois órgãos As duas secretarias municipais Responderam que vão mandar Fiscais ao local Eu acho difícil Que eles não tenham ainda Recebido nenhuma reclamação Nesse local Acho difícil Eu tenho certeza absoluta Que em algum momento Desses 20 anos A Seminf e a Semusp Já mandaram fiscais A pro local Né Eu tenho certeza Mas enfim Essa é a resposta A gente vai cobrar Até o final da semana Viu Ingrid Tenta cobrar aí Pra gente poder ter Uma solução Dessa 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 São 11 horas 28 minutos Você que tá aí do outro lado Eu gosto dessa freada Gosto dessa freada Daqui a pouquinho ainda tem Forró Kids Aqui no programa da comunidade Fique esperto Letícia Randrícia E o Jorge O Eduardo né Jorge Eduardo Eu acertei né Eduardo Mas é Jorge Eduardo Já estão aqui se preparando Aquecendo o gogó Porque hoje é dia das crianças Só tem criançada mostrando talento aqui Ricardinho também tá mostrando talento dele Ali na trilha sonora Cadê Ricardinho? Mostra a talento aí Fala criança Ele tem o tamanho de criança Isso é que importa É a alma dele também Vamos lá 11h28 Vem cá que eu vou te dar um recado Vem comigo Com que corpo você quer chegar No próximo verão? Emagrece até 5 quilos ou mais Com a linha Lipomax Veja os resultados obtidos Por quem usa Lipomax Eu tava muito infeliz com o meu corpo Me sentindo gordinha Acima do peso Aí um dia eu tava passando pela farmácia E eu vi o Lipomax Comecei a tomar o comprimido Vi que foi dando resultado E aí depois eu comecei a tomar o shake Pra substituir algumas refeições Hoje eu vejo o quanto mudou a minha vida Eu consigo colocar um short Sair pra praia Botar um vestidinho Eu me sinto muito mais feliz E muito mais confiante Viu só? Com o Lipomax você emagrece mesmo Os comprimidos de Lipomax Plus Agem no controle e redução do apetite Na eliminação da gordura abdominal E no funcionamento do intestino Ajudando na redução do peso Já Lipomax Shake Substitui uma refeição E você vê resultados em pouco tempo Agora Pra emagrecer ainda mais Associe Lipomax Plus A Lipomax Shake E emagreça mesmo Lipomax Shake é prático Vem assim, olha Em sachê E possui leite desnatado Podendo ser preparado em qualquer lugar Basta adicionar água A linha Lipomax Você encontra em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Nas drogarias Angélica Informa bem E você já sabe Não troque de produto Troque de farmácia 11 horas e 29 minutos Vai já virar o relógio Vai já dar 11 e meia Cadê? Vira esse relógio aí Pronto 11 e meia Tem mais foto da criançada O pessoal aí Olha, o pessoal que quer mandar foto Pra poder a gente desejar Um feliz dia das crianças aqui Personalizado Manda pro nosso 981 16 35, 29 Claro que a Mara Augusto Não poderia deixar de participar aqui Com as duas filhotas dele Que estão aqui lindas Aquela ali Meu irmão Aquela ali Olha a cara do pai Aquela ali também é a cara do pai Todo mundo aí Feliz dia das crianças Meninas Feliz dia das crianças Feliz dia das crianças Pro pai de vocês também Porque também é um crianção 11 e meia Tem mais foto? Coloca a foto aí Marcela Rosa Olha aí a chefa Com o João Pedro E o Luiz Matheus Acertei, meu Deus do céu Corta a cabeça A gente vai acertar João Pedro e Luiz Matheus Tá aí Tavam os dois ontem também Tomando café junto com o marido Lá no café do seu Rui Feliz dia das crianças Pra todo mundo E se você que tá aí em casa Quer mandar foto pra cá Da sua criança Mande 981 16 3529 Marquinhos E como é o nome da tua sobrinha? Maiara A Maiara daqui a pouco Vai estar aqui também Na tela do agora, viu? Enquanto o pessoal vai mandando a foto A gente vai pro rápido intervalo comercial Porque teve Sírio de Nazaré Aqui em Manaus também Foi um espetáculo Milhares de pessoas Foram as ruas prestigiar Nossa Senhora de Nazaré E o traslado dela Lá da igreja Lá da igreja da Praça 14 Até lá da Praça 14 Você que tá aí do outro lado Não saia daí A gente volta já já A gente volta já 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 Legenda Adriana Zanotto